A vítima é o idoso Vitor Alves de Paulo, de 64 anos. Ele pilotava esta motocicleta na avenida Petrônio Portela, no sentido norte-leste, quando foi atingido por outro veículo. O condutor se evadiu. Já o idoso morreu no local. Segundo a informação do irmão dele, ele ia pegar a esposa dele no trabalho. E o veículo, que ninguém sabe informar ainda se foi morto, se foi um carro, veio atriscar nele, ele perdeu o controle da moto e veio bater nessa árvore onde ele veio a óptima. A polícia isolou a área para que o trabalho da perícia fosse realizado. Ao perder o controle da moto, a vítima ainda colidiu com uma árvore e caiu no canteiro central da avenida. Mesmo com o capacete, o idoso não resistiu aos ferimentos. O irmão do motociclista soube do acidente pelo telefone. Eu estava em casa, eu tinha chegado do trabalho e estava passando uma aguazinha lá no meu carro e um transeúnte ligou do telefone dele. Deu um toque, eu retornei e aí me avisaram, eu pensei que fosse trote. Aí eu retornei a ligação novamente. Não, aqui foi um acidente que aconteceu, ele alqueceu, eu digo é meu irmão. Tá bom, aí eu desliguei o telefone, vim aqui do jeito que eu estava lá em casa mesmo, e realmente foi constatado, lamentavelmente. O senhor Vitor morava no bairro São Joaquim, zona norte da cidade, e deixa esposa e filhos. Casado, pai de três filhos, inclusive ele ia pegar a esposa dele no trabalho aqui no JOC.